Minha diretoria, minha diretoria, o delay do futebol brasileiro, aliás, o delay do Brasil em relação ao mundo fica cada vez mais evidente toda vez que aparece uma foto ou uma oportunidade de entender as coisas como um negócio. Continuamos discutindo futebol como se ele fosse meramente um esporte amadona, onde as pessoas juntam o seu bairro com outro bairro vizinho e a gente forma uma rivalidade e nós vamos discutir tecnicamente quem vai jogar, quem não vai jogar e tal, quando na verdade isso já passou há muitos anos e as mesmas pessoas, muitas vezes que pedem a profissionalização do futebol são as mesmas pessoas que fazem um xilique contra isso, que enxergam uma SAF como um problema, que enxergam uma liga como um problema, etc, etc, quando na verdade esse é o caminho óbvio de toda a humanidade em relação a qualquer tipo de negócio. Essa semana saiu uma foto do Pedrinho, do Cruzeiro, com o menino do Galo, os dois donos dos seus clubes, são donos das SAFs dos seus clubes, tirando uma foto, apertando a mão do outro e tal, não sei o que, e evidentemente aquilo gera uma reação de imbecilização ou disposição da imbecilidade do torcedor dos dois times e fala, que isso, porra, agora você é seu amiguinho e tal, não tem nada a ver, rivalidade, porra. Irmão, na mesma semana em que o Flávio Augusto, ex-dono do Orlando City, dá uma entrevista dizendo o seguinte, gente, quem paga o salário, a maior parte do salário do Messi é a Liga. A Liga significa que os outros clubes pagam a maior parte do salário do Messi para eles jogarem melhor. Você vai falar, mas isso é um absurdo. Não, não é. Isso é um absurdo na cabeça do brasileiro, que não sabe ganhar dinheiro, que não sabe como lidar com isso, etc, e por isso que a gente é um país de fracassados na maior parte das coisas que a gente faz, como, por exemplo, nosso futebol, que deveria ser facilmente o segundo do mundo, talvez não em cifras, mas em capacidade, na grandeza do campeonato tal, e não consegue ser por coisa como essa. Você não vai conseguir chegar para o Júlio Casares, para o Landinho e para a Leila e falar, Leila, vem cá, olha, não está bom lá no Cruzeiro, nós precisamos ajudar aqui, a Liga precisa ajudar a contratar uma grande estenda, então nós vamos ajudar a pagar o Coutinho no Cruzeiro. Vão falar, nem fodendo, eu não vou fortalecer meu inimigo, né? Essa é a cabecinha de um dirigente de futebol brasileiro, por trás dessa cabecinha mesmo que ele entenda, há um conselho deliberativo e milhões de torcedores que não vão compreender isso com facilidade. Mas esperamos que ao passar dos anos as pessoas vão entender que um negócio é feito pelo todo. E como eu sempre digo, o Flamengo, por exemplo, se ele não jogar um campeonato, ele não ganha nenhum real durante o ano. Então o Flamengo sozinho não existe como clube, ele não existe como receita, como nada. O Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, estou falando do Flamengo que é o mais caro, né? Ele não ganha nada se ele não jogar campeonatos. A partir desse momento, fica muito evidente que o campeonato é mais importante do que os clubes, ou seja, a Liga é mais importante do que todos eles, porque você vende a Liga, o torcedor consome a Liga, o torcedor não consome o clube dele, porque o clube dele sem jogar não existe. Então você consome o campeonato, o título, a perspectiva de título e tal. Não adianta, você pode contratar 15 ídolos se não tiver jogo para jogar domingo, ninguém assiste. Então tem sentido. Entendendo isso, você tem que fazer o quê? A melhor Liga possível, para que as pessoas tenham interesse e esse dinheiro vai aumentando, 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 até que todo mundo comece a ganhar muito mais dinheiro. No Brasil é quase que ensinar um socialista como é que funciona o dinheiro. Ele não vai entender. Porque essa é uma ideia, razoavelmente na cabeça das pessoas, não, todo mundo tem que ganhar igual e tal, não existe isso, irmão. Não existe isso. O que nós temos que entender é, é melhor para o Flamengo um Vasco fodido? Não. Claro que não. Mas na cabeça do dirigente do Flamengo é. Na cabeça de um dirigente amador, que é o caso hoje, todos eles vão pensar, pô, que do caralho, meu rival está fodido, eu estou ganhando. Por quê? Porque eu estou ficando bem na fita com a torcida, estou saindo na rua, ganhando tapinha nas costas, está maneiro e tal. Para o futebol é bom? Não. Para o meu caixa é bom? Não é. Mas eles ainda não sabem disso. Isso é uma coisa que o mundo vai ensinar para eles aos poucos, ou não vai ensinar, ou a entrada da SAF. Por que o Pedrinho e o Menino estavam juntos? Porque eles são donos de SAF, eles são empresários, eles não são idiotas. Então eles estão ali, os dois já entenderam o seguinte, nós dois, assim como o texto ali, talvez a 777 ou não, nós entendemos que nós compramos um negócio e esse negócio precisa crescer. Nesse negócio nós somos rivais dentro do campo, mas nós somos sócios fora do campo. E isso é o entendimento mínimo da coisa, que esses clubes todos não querem ter, porque não vão ter, porque são presidentes e torcedores, são torcedores de terno e gravata. Quando você tem a figura de dois caras que compraram a SAF e se juntam para mostrar que nós somos amigos, a gente consegue se entender aqui, isso não é negativo. Isso é um puta de um passo. Significa que talvez amanhã, quando a gente tiver 7 dos 12 vendidos, talvez a gente tenha uma maioria na liga, para chegar e falar, ó, vem cá, vamos fazer um negocinho aqui? Vai ser assim, vai ser assado, porque é de interesse para todo mundo. Então, por exemplo, Cruzeiro e Atlético, muitas vezes jogaram nos anos anteriores que não tinha a Arena do Galo, jogaram no Mineirão para uma torcida única. Porra, para quem interessa isso? Talvez se você tivesse hoje o Pedrinho e o Menino, talvez os dois sentassem, vamos fazer os dois jogos meio a meio, beleza? Beleza? É isso, melhor para o campeonato, melhor para todo mundo, né? Mas não tem cara, não, eu preciso ganhar os 3 pontos, porque eu preciso dar uma justificativa para os meus eleitores aqui no clube, para que eles votem em mim na eleição seguinte. Então, você é dono do clube, você não precisa desse tipo de balaçada. Então, a coisa fica muito mais fácil. Então, cara, esse episódio dos torcedores meio putos com a reunião dos dois, ou com o abraço dos dois ali, ele mostra muito da fraqueza, da entendimento do futebol brasileiro do que é um negócio, porque infelizmente a maior parte das pessoas que estão no futebol, elas estão apenas no futebol, elas não estão num mundo corporativo ou num mundo onde elas têm que fazer dinheiro. Elas jogam bola e recebem salário, o cara é preparador físico e recebe salário e tal. Então, tem aquela formação dele e o dinheiro. Não é o cara que cuida, sabe como fazer o dinheiro gerar dinheiro, como fazer as coisas aumentarem? Esses caras são. Então, esses caras talvez consigam implementar no futebol uma metodologia de que o futebol brasileiro coloque e assuma o seu lugar de direito. O seu lugar de direito passa por N fatores diferentes de, por exemplo, nós temos que contratar os melhores jogadores. Nós não temos essa condição econômica. Nós não vamos fazer isso. Os jogadores vão sempre sair daqui e jogar na Europa. O Brasil dificilmente um dia, daqui a 200 anos, vai ser um país que tem alguma possibilidade ainda. Nós ainda estamos elegendo bandido, irmão. Nós não vamos ter daqui a 200 anos a possibilidade de colocar ali e falar, não, o nosso dinheiro vai valer a mesma coisa. Não vai, irmão. Esquece, esquece. Nós estamos 500 atrasados. Então, se a gente não vai ter isso, a gente tem que levantar a nossa bandeira pelas nossas características. E aí você coloca não só uma questão financeira, mas uma questão de identidade. E talvez quem vai entender isso nunca vai ser nem o presidente do São Paulo, nem do Flamengo, nem do Grêmio. Vai ser uma liga. Vão ser caras de... Vão olhar e falar, peraí, como negócio, qual a identidade disso aqui? Isso aqui é o maior futebol do mundo, é a maior seleção do mundo. Isso é o país do mundo que tem mais time grande. E a gente tem uma série de características. E aqui, porra, quando entra em campo tem papel picado, rojão, sinalizador, volta essa porra. E aqui tem não sei o que, não sei o que, ela volta essa porra. E criar uma identidade para o futebol brasileiro diferente do mundo. Porque competir por dinheiro, a gente vai perder. Então, a gente tem que criar alternativas. Essas alternativas só vão vir a partir da conversa entre o John Testo, com o Menin, com o Pedrinho. Esses caras podem mudar o futebol brasileiro. Então, apoiem esses caras. Porque mesmo se eles errarem, eles podem vender e vir em outra pessoa. Quando o presidente do seu clube erra, não acontece porra nenhuma. Então, esse tipo de figura é importante. Esse tipo de união, esse tipo de abraço que a gente viu entre os dois, é extremamente positivo para os dois clubes e para o futebol brasileiro. É isso que deveria acontecer. Então, para o torcedor cabe a rivalidade, a paixão, o ódio, porque faz parte, está tudo bem. Mas o entendimento de que para eles, não. Jamais. Entre eles, jamais. Porque por mais absurdo que seja para você imaginar que o Messi jogue no seu rival, e que você pague o salário dele, se ajude a pagar o salário dele, isso tem muito mais lógica do que 90% das transações feitas pelo seu clube. Porque tem uma lógica muito simples de dinheiro e de atenção midiática no final das contas. Coisa que você não vai ter, com certeza, jogando com jogadores brasileiros desconhecidos, que voltam da Europa, às vezes, com 39 anos sem condição. Não é o caso de alguns que estão revoltando agora, mas às vezes volta aqui para encerrar a carreira e tal, e um monte de garoto que ninguém sabe quem é. Nós não vamos ganhar desse sentido. A gente tem outras formas de ganhar. Talvez a união entre esses caras leve a gente para um caminho que a gente consiga encontrar a solução. Eu não tenho a solução. Se eu tivesse, eu estava lá com eles. Mas é muito mais fácil eles terem a solução do que presidentes amadores responder a um conselho e aos seus eleitores no clube, do que simplesmente a obviedade de uma planilha. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Legenda por Sônia Ruberti